Seus lindos! Bora tá pegando vários feitos grátis e mais um corpinho de bebê super fofo! Então bora lá! Primeiramente você vai tá entrando na parte de Marketplace E aqui pessoal, a gente vai começar a pegar o corpinho de bebezinho Você vai ver aqui na parte de Chapters, tá? E aqui você vai ver que ele não vai aparecer, então a gente vai clicar nesses três pontinhos Aqui pessoal, você vai ter que tá primeiramente filtrando o preço Colocando zero pro máximo e zero para o mínimo Depois disso você pode vir aqui e colocar em criações recentes Assim que você marcar essa opção, você pode estar colocando em aplicar Que ali vai ser um pouco mais fácil da gente tá visualizando, tá? Aqui como vocês podem ver, tem vários corpinhos novos, bem legais Tem muito gente, olha a quantidade, tá bom? Tem uns bem diferentes GTs Tem esse daqui que eu achei bem engraçado de Rainbow, olha que legal Só que a gente vai focar nesse daqui Que ele é um mini pessoinha, gente Olha que gracinha Eu gostei muito e dá pra fazer como se fosse um bebezinho Ou uma criança pequenininha, pessoal E pra tá pegando é só colocar em free Em get, pegar e pronto Você já pegou esse daqui, pessoal Agora a gente vai tá pegando as novas faces Que são muito bonitas Pra tá pegando agora as faces, pessoal Você vai tá vindo na parte de Marketplace de novo E aqui você vai ter que vir na parte de heads, que é cabeça Depois você vem na parte de cabeças de novo, que é a primeira opção E aqui, pessoal, você vai clicar de novo nos três pontinhos E vai tá vindo e colocar no price, no preço 0 e 0 E ali a gente vai também colocar em criações recentes E depois tá aplicando Nisso vai carregar e aparecer várias cabeças novas Olhem quantas, pessoal Tem várias que eu nem sabia ainda que tinha E olhem essas faces Que coisa mais linda Gente, sério, eu fiquei apaixonada E pra tá pegando é exatamente igual outras É só você clicar nelas e colocar em pegar, pessoal Então você pode pegar as faces que você quiser Mas eu recomendo que você pegue principalmente essas daqui Que são muito lindas e tão bem facinhas de pegar Enquanto isso, pessoal Pra você que quer aparecer aqui no canal Comente a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E também já aproveite Deixe seu like e se inscreva no canal Estamos rumo aos 100 mil inscritos E lembrando Assim que a gente vai ter a meta de 100 mil inscritos Eu vou tá mostrando o meu lindo rostinho Então, pessoal Eu já terminei aqui de pegar todas as faces que eu queria Depois você pode vir na parte de customizar E coloca aqui em head body Que já vai tá aparecendo algumas faces Peguei uma de ovo Peguei várias diferentes Bem legais, pessoal Você tá vendo a parte de chapter Que é a parte ali dos personagens Você vai tá vendo o nosso mini robloxinho Nosso bebezinho Nossa criancinha super fofo E agora, pessoal Eu vou tá mostrando como você pode fazer Um lindo bebezinho Eu tava inspirada e quis fazer um bebezinho 100% gratuito Sim, pessoal Toda roupinha que eu tenho aqui Eu ensinei a pegar aí Não sei se todas são disponíveis Mas são tudo conteúdo grátis, tá? E como vocês tão vendo aí Eu tô acelerando o vídeo Mas durante a edição Eu vi que a cabeça dele normal Ficava muito grande Então eu troquei a cabeça Assim, você consegue tá trocando a cabeça, tá? E aí você vai regulando do jeito que você achar Eu quis deixar o menorzinho possível Pra parecer bem um bebezinho Inclusive eu usei até mesmo as faces Que a gente tinha acabado de pegar Que eu achei que ficou muito fofinho, gente Eu gostei bastante E a parte de roupinha Aí vai do seu gosto, tá? Ela fica meio chanfradinha, né? Meio parecendo amassadinha Mas achei que mesmo assim ficou muito fofo Que parece que é como se fosse uma blusinha bem grande no nenenzinho E o mais legal Que nessa versão de neném Você consegue colocar o chapéu que você quiser E deu pra colocar um chapéu muito fofo, gente De um evento que eu peguei há muito tempo atrás Acho que a única coisa paga mesmo Que eu coloquei aí Foi a chupetinha Pra dar um toque mais de bebezinho Mas caso você não queira Você pode deixar sem, tá bom? Inclusive todo o cabelinho Tudo é bem simples e grátis Tudo free aí pra vocês estarem pegando E pessoal Esse daqui foi o resultado final Agora eu vou estar entrando dentro de um jogo Pra gente ver como ela fica muito fofa, pessoal Estou aqui dentro do jogo Pra vocês verem a nossa pitiquinha Milca, milcazinha Baby Super cute Eu tô apaixonada por essa skin 100% gratuita, pessoal E aí, vocês gostaram dessa skin? Coloquem nos comentários qual foi a sua face Inclusive eu usei a face gratuita aqui pra vocês verem, né? E eu desafio Quero ver quem chegou até o final do vídeo, hein? Comente BB de olhos fechados, pessoal Será que você vai conseguir? Quero ver quem realmente é um fã maravilhoso aqui do canal E realmente é um lindo e uma linda Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau